que é bom fugir mesmo eu não consigo pular nem correr mas tem outro cara ali não vai não vai não tá aí velho mas nem um tá fora só um ele tá vindo 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 pega isso preparo não é bicha é bicha o que é que é isso preparo o fim de preparo o fim de atleta na mão a minha vida não tá vindo tá vindo tudo muito que não tem um título de um título de caramba eita pega eita pega o que a fuga no chão bota fogo bota fogo bota fogo bota fogo bota fogo bota morreu que não morre